A gente fala então agora a respeito desta decisão, gente, da justiça em relação ao ICMS, né? Empresas que tiveram o valor do ICMS cobrado antecipadamente ao adquirir uma mercadoria de outros estados ou por microempresas optantes pelo Simples Nacional podem ser ressarcidas. Acompanhe a reportagem. A decisão é do Superior Tribunal Federal, que determinou que empresas do setor varejista terão restituição de valores do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrados antecipadamente em aquisições feitas em outros estados. De acordo com Suede Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas e vice-presidente da Fecomércio na Costa Leste, a federação logrou o êxito em uma ação coletiva que requereu a devolução desses valores. Nós sempre lutamos para não pagarmos esse ICMS antecipado, mesmo porque o próprio nome que diz antecipado, né? Você paga imposto de uma coisa que ainda não vendeu, né? E o ICMS, qualquer imposto que você paga, você só paga depois que o imposto é gerado. No caso da mercadoria, por exemplo, se a mercadoria está na vitrine, você comprou de outro estado. Comprou de outro estado. E você pagar assim que a mercadoria entra na tua empresa, está errado. Você tem que pagar o imposto depois que você vende a mercadoria. E o que aconteceu? A Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul entrou como ação na Justiça, há alguns anos, pleiteando a devolução, o ressarcimento desse imposto pago indevidamente, né? Para as empresas optantes pelo Simples, as microempresas optantes pelo Simples. Então, ele foi, transitou na vara de Mato Grosso do Sul, né? E foi subindo as instâncias até chegar no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal, nós estávamos na expectativa do julgamento. Aí foi julgado, ganhamos a causa, nós tivemos sucesso e agora o processo está em trâmite de julgado. E nós estamos aguardando esse trâmite para que nós possamos receber esse dinheiro de volta. Não sei de que forma será. Se será em crédito do ICM, se será uma parte paga em dinheiro, precatório, não sei como que é. Mas, enfim, foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal que nós tínhamos razão e nós ganhamos a causa e temos o direito do ressarcimento desse imposto pago indevidamente. Empresas do setor varejista estão convocadas para participarem do processo de restituição de valores do ICMS cobrados antecipadamente. A convocação é feita pela Federação do Comércio Bem em Serviço de Mato Grosso do Sul, do Afecomércio, que vai se reunir com representantes do comércio para definir de que maneira será feita essa restituição. Segundo o Suede, ainda não tem o número exato de pessoas que serão restituídas, mas adianta que são muitas. Muita gente. Eu tenho a impressão que Translagos deve ter em torno de 4 a 5 mil empresas pequenas. Vamos dizer que uma boa parte delas foi inaugurada, foi constituída antes de 2014, ou que foi em 2015 também, em 2016. Mas pagou o imposto antecipado, ela vai ter direito a pedir de volta, vai ter que juntar toda a documentação necessária. A medida proporciona um alívio fiscal para as microempresas impactadas. A decisão do Supremo pode representar um incremento importante para a economia de Mato Grosso do Sul. Mas além disso, segundo o vice-presidente da Fê Comércio, na região da Costa Leste, essa decisão faz justiça com os comerciantes. Eu acho que sim, porque nós vamos ter, vamos dizer, um dinheiro de volta, e se esse dinheiro vier em numerário, ele vai servir como capital de giro para as empresas, ou para as empresas que precisam pagar alguma dívida atrasada. Então, eu acho que vai ajudar a vida de muitos empresários. E o importante é que ela vem trazer justiça, porque, afinal de contas, todos nós sabemos que se você pretende comprar um imóvel, se você pretende comprar um imóvel, você não comprou ainda, você não tem que pagar imposto de transmissão. Você paga o imposto de transmissão quando você já fez o contrato, você já comprou o imóvel. O ICM estava sendo diferente. Você adquiriu uma mercadoria no estado de São Paulo, Paraná, onde quer que fosse, quando a mercadoria passava na barreira, já vinha imposto antecipado. Você tinha que pagar com a mercadoria na vitrine aquela importância. E a partir de 2014, todas as empresas que fizeram esse pagamento terão direito ao ressarcimento.